Fala aí, tudo bem? Na nossa aula de hoje, a gente vai entrar na parte de romantismo, beleza? Já falamos sobre arcadismo, falamos sobre outros estilos de época, e agora a gente entra num estilo de época, romantismo brasileiro, tá? Que tem como foco, de alguma maneira, aspectos nacionais, e até por isso é muito importante pra você, nessa época de vestibular, estudar romantismo, estudar modernismo, né? Que são os momentos da literatura brasileira que tem mais aspectos nacionais, características nacionais, ainda que de forma um pouco diferente uma da outra, né? Se você pensar em romantismo, você lembra de muitas coisas com certeza, né? Tem ali, na poesia, primeira, segunda e a terceira geração. A primeira, aquela geração indianista, falando da natureza. A segunda geração, falando sobre o sofrimento amoroso, né? O ultraromantismo mal do século. E a terceira geração, ou geração condoreira, com uma poesia mais social, né? Mais voltada para as questões da liberdade, tudo mais. Quando você pensa nisso, você precisa pensar em aspectos nacionais, tá bom? Já que estamos falando de romantismo brasileiro. Pensa na primeira geração romântica, a geração indianista. Imagina uma paisagem, né? A paisagem com um rio, com uma floresta, um rio, árvore e tudo mais. Nós temos isso no Brasil, nós temos isso. Claro que hoje, o homem já construiu aí prédios, ruas, casas, né? Edifícios e etc. Tem poluído o ambiente e isso tem prejudicado. Mesmo assim, ainda lugares em que a natureza é belíssima. Mas imagina no período colonial, ou pré-colonial. Os índios aqui, cara, não tinha prédio, não tinha essas coisas. Você via se era natureza. Imagina isso. Eu fui pra São Paulo ano passado e fui ao Parque do Ibirapuera. Eu nunca tinha ido, olhei lá, realmente, bastante área verde, legal, mas eu vejo isso em muitos outros lugares. Mas qual é a grande questão do Parque do Ibirapuera? Porque ele é interessante. Cara, São Paulo é prédio, é asfalto, é cinza, é isso. É urbanização pra caramba. E você tem uma grande área verde ali, onde as pessoas vão, elas querem estar ali em contato maior com a natureza. Então, a natureza, ela é extremamente valorizada ainda. As pessoas querem ter contato com a natureza, querem viajar para áreas de campo, de praia, enfim, ter contato com a natureza. E é muito bom quando a gente tem esse contato. O romantismo da primeira geração é bastante focado nisso. Em como a paisagem e as belezas naturais reforçam a ideia de nação, do Brasil, de pátria, né? De como isso é valorizado, de como isso é bem visto e como a gente ama a nossa pátria. Então, essa é a ideia da primeira geração. Vou falar um pouquinho sobre ela e dar um panorama, na verdade, da introdução do romantismo no Brasil. Beleza? Uma pessoa definir o que é a literatura é muito complicado, né? Talvez um poeta parnasiano defina a literatura como a beleza da forma de um poema. Talvez um simbolista defina a literatura como a expressão do vago, do incerto, a sugestão muito mais do que a análise, a leitura, a convicção e a certeza. Outra pessoa poderia definir de uma outra maneira. O Arca, ele poderia definir a literatura como um equilíbrio, como a busca pelo equilíbrio. Não sei. Mas Gonçalves de Magalhães era romântico. Então, ele define a literatura aqui como uma visão romântica, como uma visão do romantismo. Tá romântico aqui? Eu me refiro a romantismo. Quando ele diz que a literatura de um povo é aquilo que o próprio povo tem de mais sublime nas ideias, no pensamento, de heróico na moral, de beleza na natureza, é o quadro animado de virtudes e paixões. Quer dizer, é só coisa boa. A literatura é a valorização do povo. A literatura de um povo é a valorização do próprio povo e da beleza. Quando eu falo povo, não é só o aspecto social, mas de tudo aquilo que ele desfruta, da nação desse povo. Ele disse que é aquilo que um povo tem de mais belo na natureza, por exemplo. Então, repara nessa definição, esse conceito romântico da literatura. Isso aqui não é definição fria da literatura. Literatura é isso, gente. Não. Eu estou passando uma visão romântica para vocês, para a gente entender como que o romantismo enxergava as coisas, como que os poetas românticos enxergavam as coisas. Na Europa, o que acontecia nessa época? A Revolução Francesa, quando digo no mundo, aqui em especial a Europa, a Revolução Francesa, que foi uma revolução de clube popular burguês, permitindo que novas pessoas tivessem contato com a literatura. O burguês aqui não é o burguês como nós entendemos hoje, o do cara que tem dinheiro. O burguês aqui era o habitante dos burgos. Então, era uma classe em ascensão, um novo público consumidor da literatura, em detrimento da aristocracia, da nobreza, que até então vigorava. Nós temos, em 1806, o decreto de bloqueio continental na Inglaterra, que a França impôs, e começou a se aproximar de Portugal. Qual foi a solução que a corte portuguesa teve? Meter o pé e vir para o Brasil. Ah, gastei muito conhecimento de história aqui. Gostaram? Então, em 1808, foi isso que aconteceu. Eles vieram para o Brasil. Se você pensa no Brasil, o que estava acontecendo? O Brasil tinha status de metrópole, então, porque a corte chegou aqui para o Brasil. Quando a corte vem, o Brasil é praticamente elevado a status de metrópole. É a sede da corte. O que isso vai gerar? Desenvolvimento. Biblioteca nacional. Várias coisas são criadas e desenvolvidas a partir daí. Em 1822, a independência política do Brasil em relação a Portugal. E estimulados por essa independência, alguns artistas pensam numa tentativa de uma independência artística nacional também. Claro que isso vai acontecer mais forte no modernismo. Lembra? Semana de 22 é 1922. É 100 anos depois disso. Mas aqui, a gente está falando de uma literatura mais nacional. Porque até então, vamos lá, que antigo não era nem feito por brasileiro. Era feito por português que vinha falar sobre as terras do Brasil. Arcadismo, alguns poetas eram portugueses que viviam no Brasil. Outros eram realmente brasileiros. Mas que eram muito baseados ainda na escrita europeia. Não tinha no arcadismo brasileiro um traço que você falasse Poxa, isso aqui fala do Brasil. Está falando bem do Brasil. Está falando do Brasil. Legal. Não, o arcadismo não. Não tinha isso. No romantismo, o aspecto nacional passa a ser reconhecido. Então, esse contexto histórico é importante para entender isso. Até que, em 1836, a inauguração do romantismo no Brasil com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades do próprio Gonçalves de Magalhães, que eu citei agora pouco. É o início do romantismo no Brasil. Lembrando que o romantismo no Brasil é dividido em prosa e poesia. A gente estuda as três gerações aqui na poesia. A gente analisa poemas. São poemas. A prosa aconteceu durante todo esse período. Ela não é dividida em gerações. Para a aula de prosa romântica, mais para frente, depois que a gente acabar com as três gerações. Então, algumas características gerais que se aplicam quase sempre à primeira geração, mas que também podem se aplicar a outras. O romantismo aqui é fruto da burguesia em combate à arte da nobreza. Lembra desse novo público que está surgindo aí? Então, o sentimento acaba ganhando mais força do que a razão. Arcadismo ainda é muito racional. Romantismo, o sentimento ganha força. Não é agora aqueles intelectuais. Não. Aqui eu falo de sentimentos. Eu falo de emoções. E por isso, uma das principais palavras para se entender romantismo é subjetividade. A subjetividade é o eu, é o sentimento, é a emoção que o lírico coloca no poema. Então, essa é uma palavra importantíssima para se entender romantismo. O indivíduo se sente em desajuste com a sociedade. Por quê? A sociedade que até então tinha uma classe dominante, ela está se modificando. As coisas estão mudando e mudando rapidamente. E esse indivíduo não sabe muito bem como se colocar na sociedade. Então, ele está em desajuste. Qual é a postura que ele toma, então? Uma tentativa de fuga. De fuga dessa realidade que o incomoda. Fugir para onde? Depende. Existe a fuga para um lugar distante. Eu projeto um lugar na minha mente e vou até ele, no meu poema. O tempo distante também. Então, quando você pensa no índio, no Brasil colonial. Pô, estamos falando de 1836 em diante. O Brasil já não era mais colônia. Eles estão voltando a esse passado. É a volta a um lugar distante e a um tempo distante. Como lugar de idealização. Os sonhos, fugir para os sonhos, para os devaneios. E também alguns casos para a morte, em especial na segunda geração romântica. De qualquer maneira, tudo isso reflete um indivíduo em desajuste com a sociedade que tenta se libertar de alguma forma. Beleza? A gente vai aprofundar isso aí mais pra frente. O romântico europeu, ele voltou ao passado. A volta ao passado é uma característica básica do romantismo. Só que a volta ao passado da Europa chegou na Idade Média. Chegou na Idade Média. Então, o romantismo europeu vai voltar à Idade Média. Lembra? Trovadorismo. Trovadorismo é a Idade Média. Vassalagem amorosa, sofrimento amoroso. Então, ele vai falar bastante sobre isso. Só que o Brasil não teve a Idade Média. A história do Brasil iniciada em 1500, né? Claro, havia índia aqui no Brasil antes e tudo mais. Mas a história iniciada em 1500 não tem mais a Idade Média. Acabou lá em 1453. Então, pra onde que eu volto? Eu não posso voltar pra Idade Média no Brasil. Qual é o meu passado mais distante? 1500. Período pré-colonial. Colonial e pré-colonial. Então, é daí que vai vir a ideia de valorizar o índio, a beleza da natureza e por aí vai. Então, o Brasil, ele tá voltando às suas raízes indígenas. Tudo isso aqui é volta ao passado. Então, olha só. O romantismo brasileiro, ele foi... Ele teve as mesmas características do romantismo europeu. Quer dizer, ele se baseou nas mesmas coisas. Sim, volta ao passado. Então, o romantismo brasileiro tem as características do romantismo europeu. Porém, de forma diferente. Daí vem a questão do nacional. Porque a volta ao passado na Europa se deu de uma forma. A volta ao passado no Brasil se deu de outra forma. Então, é uma adaptação, de alguma maneira, do modelo europeu à realidade brasileira. O modelo europeu é voltar ao passado. Opa, eu volto ao passado, mas do meu jeito. Eu não vou chegar à Idade Média. Eu vou chegar no índio. Então, tem que levar isso em conta. Isso é muito importante. Pensando aqui mais especificamente na primeira geração. Nós temos o nacionalismo, numa postura anti-portuguesa, anti-lusitana. A valorização de tudo aquilo que é nacional. Lembra? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. O nome é canção do exílio porque o poeta estava exilado em Portugal. Então, olha a posição. Aqui e lá. As aves daqui, de Portugal, não gorgeiam como lá. Quer dizer, o Brasil é muito melhor que Portugal. Esse é o sentimento de anti-colonialismo e anti-lusitanismo. Indo de encontro à literatura lusitana e explorando os elementos nativos. A canção do exílio é um excelente exemplo. Nós vamos analisar daqui a pouquinho. O indianismo, a valorização da figura do índio como um herói, como alguém que tem valor. Então, acaba sendo uma fuga, uma evasão, uma fuga no tempo. Indo para um lugar distante. Naquele período em que os índios habitavam aqui o Brasil. Praticamente só os índios habitavam o Brasil. E esse elemento não tem na Europa. O índio é só do Brasil. A Europa não pode voltar. Ah, não vou voltar à Idade Média, não vou voltar até o período que tinha índio aqui. Não tinha. Agora, nós tínhamos. Então, esse é um aspecto bem particular nosso. A ideia do bom selvagem. Lembra? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. A sociedade o corrompe. Então, o índio é aquele que não foi corrompido ainda. Então, ele é uma figura totalmente idealizada. Ele é o grande protagonista de forma idealizada. A segunda geração vai idealizar a mulher amada. A primeira vai idealizar o índio. Lembra daquele meme, expectativa e realidade? Lembra disso? A realidade é uma coisa. A expectativa é aquilo que você espera. Aquilo que você pensa que vai acontecer. Toda idealização está na sua cabeça. Se ela está na sua cabeça, ela não é real. Então, ela é perfeita, mas ela só é perfeita porque está na sua cabeça. Eles não estavam aqui no período colonial. Eles estavam querendo voltar para o passado ou para um lugar distante para idealizar. Porque quando eu afasto da realidade, eu consigo idealizar. Quando eu consigo idealizar, eu tenho a noção de perfeição. Vou te dar um exemplo. Você com certeza já ouviu alguém falando. No meu tempo que era bom. No meu tempo, essas coisas não eram assim. Percebe isso? Quando um cara fala assim. Ah, sei lá. Vamos lá. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ah, no meu tempo é que era bom. Calma aí. Era bom o quê? Era bom... A gente não tinha cura para um monte de doença. A gente para ir para um lugar e outro não tinha GPS. Como é que você ia? As pessoas não tinham celular. Você tinha que ligar para o telefone fixo. A pessoa estava em casa. A gente tinha recado do secretário eletrônico. Era mais fácil? Era melhor? Você tinha que para o locador alugar uma fita ou um DVD. E você tem Netflix, é muito mais fácil? Será que antigamente era melhor? Não sei. Mas quando a pessoa fala, no meu tempo, que era melhor... Cara, ela está idealizando. Quando ela vai para um tempo distante, ela torna aquele lugar ideal. Na prática, na realidade, não era. Tanto é que naquele tempo, alguém criticava aquela realidade. Alguém falava, nossa, está muito ruim. No meu tempo, é que era bom. Sempre vai ter gente falando isso. Porque quando você fala, no meu tempo é que era bom, você está voltando no tempo. Voltar no tempo é idealizar. Idealizar é tornar aquilo perfeito. Porque você tirou da realidade e está falando somente aquilo que está na sua cabeça. Entendeu? Então, a idealização também é uma palavra importante para entender o romantismo. Junto com subjetividade, com volta ao passado. Tudo está atrelado aí. Idealização é uma palavra-chave. A valorização da infância, colocada como um tempo distante, de tranquilidade, de paz, de prazer, de ingenuidade. É evasão no tempo pensando nisso. Daí vem a ideia de saudosismo. O saudosismo também é outra palavra importante. Casimiro de Abreu tem um poema que a gente vai analisar daqui a pouco, chamado Meus Oito Anos. Em que ele se mostra com saudade da infância. Ou até mesmo a canção dos ilhas. A saudade da pátria. Ele estava exilado. Ele estava em Portugal. Então, aqui, a infância é esse tempo feliz e estável. Valoriza-se também a natureza na primeira geração. Como já falamos bastante sobre isso. As árvores, os rios. Até mesmo a figura do índio, como é que não foi corrompido ainda pela sociedade. Então, nós temos uma evasão no tempo e uma evasão no espaço. A fuga no tempo e a fuga no espaço. A fuga para um lugar tranquilo ou para um tempo tranquilo que é idealizado. A fuga para o sonho e para a morte se dá mais na segunda geração. Na primeira, nós não temos tanto isso. É mais a fuga no tempo e no espaço mesmo. Então, esse lugar. Ou seja, é um tempo de refúgio, de tranquilidade, feliz e estável. Ou um lugar feliz e estável de refúgio e de tranquilidade. Sempre idealizado. A natureza aqui, ela não é só um pano de fundo. Ah, eu vou falar sobre alguma coisa que acontece nesse local. Não, a natureza é uma extensão do indivíduo. É praticamente como se ela refletisse um estado de espírito do indivíduo. Eles estão muito ligados, estão muito relacionados. Na própria prosa romântica, você também encontra isso. No livro Iracema, por exemplo, a Iracema é a virgem dos lábios de mel. Olha a comparação. Ele fala que ela é mais rápida do que o animal tal. Ela fala que ela tem o cabelo mais escuro, que não sei o que. Sempre comparando com elementos da natureza. Eu trouxe um exemplo aqui. O poema Meus Oito Anos, de Casas, primeiro de abril. Trouxe dois exemplos. Primeiro é esse e o outro é a Canção do Exílio, para a gente analisar aqui o poema da primeira geração. Ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes flagueiras, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, do despontar da existência, respira a alma inocência, com perfumes a flor, o mar é, lá do sereno, o céu o manto azulado, o mundo o sonho dourado, a vina o lino da mora. Que oróis, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele engano folgar, o céu abordado de estrelas, a terra de aroma cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Luan Santana. Não, brincadeira. Casas de abril de abril, né? Então nós temos aqui, é só um trechinho do poema, porque não daria para colocar tudo aqui, até para facilitar a visualização. Repara algumas coisas. A temática é saudosista, né? Ele fala, ó, que saudades que eu tenho. A infância é idealizada e ele tem saudade dessa época. Ó, que saudades que eu tenho. A natureza está associada à infância, né? A aurora da minha vida. A aurora é o início do dia, o sol. Tá amanhecendo, né? Então, assim é a juventude também, né? A infância é a parte inicial da vida. Como se a vida fosse um dia e você tem ali na aurora, no despertar da manhã, a infância, né? Comparando uma coisa à outra. A subjetividade é bem percebida aqui, ó. Pela primeira pessoa. Como é que você percebe a subjetividade no romantismo? Pela primeira pessoa. Minha, que eu tenho, né? Pronomes e verbos de primeira pessoa. Interjeição. Ó, que saudade que eu tenho. As exclamações, várias exclamações ao longo do texto, marcando uma ideia de subjetividade, né? De intensidade das minhas próprias emoções. A infância é a época de ingenuidade, por isso ela é idealizada. É a inocência. Respira a alma a inocência, como perfumes a flor. E essa inocência ainda está relacionada à natureza. Ele fala de flor, fala de laranjais, fala de bananeiras, fala de flores, fala do mar, do céu, das noites, das auroras. Ele está falando sempre de elementos da natureza e relacionando, assim, a vida dele. Ou melhor, a infância dele. A natureza é constante aqui, né? A terra de aromas trechei, quer dizer, a terra está cheia de aromas, as ondas beijando areia, a lua beijando o mar, né? Ele fala nas auroras, no sol, na flor. Sempre elementos da natureza aqui para enforçar essa ideia saudosista. Então, olha só. Subjetividade é uma palavra-chave. Tem na primeira pessoa, nas interjeições, nas exclamações. Volta ao passado. Tem quando ele está falando sobre a infância. Idealização tem porque essa infância, ela é idealizada. Elementos da natureza. Tem o tempo inteiro aqui, quase todos os versos têm alguma referência a alguns elementos naturais. Beleza? Então, isso aparece, sim, em poemas românticos. Esse é um exemplo. Nós temos aqui também canção do exílio, famoso poema de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. As aves, que aqui gorgiam e não gorgiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vargas tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida. Nossa vida, mas faltou o acento ali de tem mais vida. Isso aqui te lembra alguma coisa? Por favor, diz que te lembra alguma coisa, né? Neymar com a mão no peito, jogo do Brasil e no nacional. Te lembra isso, né? Nossos bosques tem mais vida. Nossa vida em teu seio, mais amores. O que que tirou do que aí? O hino nacional que tirou daqui ou foi isso aqui que tirou do hino nacional? O que que vocês acham? Na verdade, primeiro foi escrito esse poema. O hino nacional foi escrito depois. Tanto é que se você olhar a letra oficial do hino, você vai ver essa parte entre aspas. Porque é uma aceitação, uma intertextualidade marcada por aspas. O cara que escreveu o hino nacional pensou assim, cara, eu preciso escrever o hino que represente a nação. Pô, esse poema aqui fala tão bem da nação. Ele exalta a pátria, exalta a natureza. Eu preciso colocar um trecho dele no meu hino. Então, olha o quão nacionalista é esse poema. E é o romantismo, né? Em especial a primeira geração. O quão nacionalista é a ponto de um cara que vai escrever o hino nacional, oficial do país. Falar, cara, eu vou pegar um trecho disso aqui. Percebe isso? A ideia de nacionalidade, nacionalismo muito forte. E é o nosso céu, é o nosso céu. Em si de mar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Ele faz uma oposição entre aqui e lá o tempo inteiro, né? Canção do Enesino, como eu falei, ele tava exilado em Portugal. Lá em Portugal, ele falava, cara, as coisas daqui não são tão... Como lá, cara, as aves lá cantam melhor, né? As estrelas lá é melhor, o céu tem mais estrela, né? As varzes tem mais flores, os bós tem mais vida. A nossa vida lá no Brasil tem mais amores do que aqui em Portugal. E ele fala, cara, eu fico sozinho pensando aqui à noite em Portugal. Ele fala, cara, eu tenho muito prazer lá. Muito prazer eu tenho lá em relação ao que eu tenho aqui. A minha terra é a terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, coisas boas, né? É que tarde eu não encontro eu cá. Ó, aqui eu não encontro, lá eu não encontro. Em si de mar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então, o que é o seu desenho aqui, você vê que ele tá fora do país, exilado, né? E se mostra bastante saudosista. Olha o saudosismo aí. Saudosismo tem? Tem, tem bastante. A comparação entre o Brasil e o Portugal, como nós falamos, lá e cá, ou aqui, né? Aqui ou cá é onde ele tá, Portugal, Brasil, lá. A pátria é o melhor lugar para o lírico. Ele valoriza extremamente a pátria. Ele tá idealizando, até porque ele não tava na pátria. Ele quer um lugar distante. Ele tá em Portugal. Ele tá exilado lá. E a pátria, o lugar distante, é um lugar de refúgio, é um lugar idealizado. Perfeito. Não tem nenhum defeito na pátria. Você vê o povo e fala, cara, não tem defeito nem na pátria, né? Só fala coisa boa. A natureza pátria é extremamente valorizada, né? O sabiá é uma palavra que significa aquele que reza muito. É uma palavra do tupi, né? Então, de alguma forma, é uma valorização do aspecto nacional, né? Sozinho, prazer, desfrute. As palavras marcando aí a subjetividade. Então, subjetividade. Tem? Tem. Nessas palavras. Eu, minha, pronomes de primeira pessoa, encontro, verbos de primeira pessoa também. Temos aí essa marcação de subjetividade. Volta ao passado. Aqui, no caso, a um lugar distante. Tem. Idealização. Tem. Então, repara, valorização da natureza. Tem. As principais características do romantismo da primeira geração estão também nesse poema. Aqui eu coloquei, né? Eu coloquei, né? Eu coloquei os pronomes de primeira pessoa, como eu acabei de citar. Aqui eu tenho um poema titulado Canto de Regra e Sua Pátria, de Oswald de Andrade. Como você sabe bem, Oswald de Andrade não é romântico. Ele é modernista. Então, esse poema aqui não pertence ao romantismo. Ele pertence ao modernismo. Vamos ler aqui e entender algumas coisas que ele está falando? Ele faz uma paródia da Canção do Exílio e ele diz assim. Minha terra tem palmares. Olha só. Não é mais palmeiras. Palmares. Então, enquanto Canção do Exílio simplesmente valorizava a pátria o tempo inteiro, ele já mostra que a pátria não é tão perfeita assim, porque ela tem palmares. Ela tem escravidão. Onde engorgei o mar, os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Olha só. Se ela quase tem mais amores, é porque ela não tem mais amores. Eu quase tenho mais amores. Quer dizer, alguém tem mais amores do que eu. Eu até estou chegando perto, mas eu tenho menos amores, na verdade. Minha terra tem mais ouro. Minha terra tem mais terra. Minha terra tem mais propriedade. Essa questão de posse, de desejo por ter terra. Por ter posses. Ouro, terra, amor e rosa. A ausência de pontuação ao longo do poema. Eu quero tudo de lá. Não perguntei os camorras sem que volte para lá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para São Paulo. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Não é voltar para a minha terra, não. Não é voltar para o Brasil, não. É voltar para São Paulo. Por que São Paulo e não o Brasil inteiro? Modernismo, progresso. Ele está falando a cidade que representa melhor o Brasil nesse período que a cidade de São Paulo. Inclusive, o modernismo iniciou na cidade de São Paulo. Lá no Teatro Municipal de São Paulo. Os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Então, é uma paródia, né? Porque está desconstruindo aquele texto original da Canção do Exílio. A citação a Palmares gera um aspecto negativo que não tinha no primeiro texto. O nacionalismo é crítico, né? Palmares quase tem mais amor, de meia terra tem mais terra. Existe o aspecto nacional? Sim. Existe. Ele fala de Brasil. O modernismo valoriza muito o Brasil, principalmente na linguagem, né? A linguagem do povo. Mas, ele fala, ó, eu reconheço que minha terra tem problemas e a gente precisa melhorar. Eu amo o meu país, mas a gente precisa melhorar. Porque, do jeito que está, não pode ficar, né? Então, essa é a visão crítica. A inovação na linguagem pela ausência de pontuação, né? Resumindo a pátria. Na cidade de São Paulo, como nós vimos, né? Ele fala em Rua 15, que é onde ficavam as principais agências bancárias de São Paulo, né? Então, é um símbolo de progresso, é uma alusão ao progresso. Porém, é uma referência à poluição, à desapropriação da natureza, à desigualdade social. É um progresso que, na verdade, danifica. É um progresso que, no fim das contas, traz coisas ruins. Então, isso tem que ser levado em conta ao analisar esse poema pertencente ao modernismo brasileiro. E aí, aqui, eu trago, pra finalizar, uma questão do Enem, no ano 2009. É uma questão que o que ela faz, justamente, é pegar esses dois últimos textos que nós analisamos. Tem aqui a canção do exílio, que nós já lemos e analisamos hoje. O canto de regresso à pátria, que nós acabamos de analisar, né? Do Oswaldo de Andrade. E a questão é a seguinte. Os textos 1 e 2, quer dizer, a canção do exílio e o canto de regresso à pátria, escritos em contextos históricos e culturais diferentes, quer dizer, históricos, né? Períodos diferentes. Um foi lá, 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, né? Então, tem a diferença aí de século XIX e século XX, quase um século de diferença. Mas também contextos culturais diferentes. O contexto cultural do romantismo, no primeiro texto. O contexto cultural do modernismo, no segundo texto. Enfocam o mesmo motivo poético. A paisagem brasileira é entrevista à distância. Faltou um acento aqui, perdão. Então, a paisagem brasileira é entrevista à distância nos dois casos. E o que eu posso concluir a partir daí? Letra A. O ufanismo, né? Quer dizer, a valorização da pátria, da nação. A atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu. É o tom de que se revetam os dois textos. A valorização, a exaltação da pátria tem nos dois textos? O que você acha? Sim ou não? No primeiro, você identifica isso muito bem. Eu falei. Você vê na descrição a pátria perfeita. Mas aqui, no segundo texto, existe aí uma questão crítica. Então, a letra A não é verdadeira. B. A exaltação da natureza é a principal característica do texto 2. que valoriza a paisagem tropical realçada no texto 1. O texto 1 está enaltecendo e valorizando a pátria do Brasil? De certa forma, está, mas com uma visão bastante crítica, né? Ele até elogia alguns aspectos da pátria, mas deixa claro como que outros aspectos não são tão bons assim. A referência a palmares, a quase tem mais flores e minha terra tem mais terra. Então, a paisagem tropical é bem valorizada no texto 1, mas no texto 2 não é esse o principal objetivo. Então, a letra B também é falsa. C. O texto 2 aborda o tema da nação. Ele fala da nação. Romantismo e modernismo são textos bem... São estilos de época que trabalham bastante com nação, né? Como o texto 1. O texto 1 também faz. Faz. Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Bem, o texto 1 é totalmente idealizado. Ser idealizado não tem crítica. É perfeito, né? O texto 2 tem crítica? Tem. Essa letra C faz sentido. Vamos ver a próxima aí. O texto 1, em oposição ao texto 2, revela distanciamento geográfico do pátria em relação à pátria. O texto 2, que não está distante, também é anunciado, falou pra gente que é a paisagem entrevista à distância. Então, o texto 1 tem uma distância geográfica? Tem. O texto 2 também tem. Ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira. O primeiro texto é irônico? Ele é totalmente idealizado, valorizando a pátria. Então, você sabe muito bem qual é a resposta dessa questão do Enem, que envolve, ao mesmo tempo, romantismo e modernismo, que é a letra C. O texto 2, que é o canto de regressa à pátria, aborda o tema nacional, aspectos nacionais, como o texto 1, Canção do Exílio, também faz. Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira, porque modernismo é mais crítico do que romantismo. Romantismo é puramente idealização. Aquilo que está na ideia não é realidade. Se está na ideia é porque é perfeito. Entenderam? Então é isso aí. Façam exercícios, leiam o texto, qualquer dúvida podem contar sempre comigo. Valeu!